Música Boa tarde galera, a gente está aqui com a Jaceara Menezes Uma das organizadoras do evento Olá, é um prazer muito grande E deixa eu explicar para vocês O projeto Reforço Solidário tem uma parceria com a ONG Presença Viva Aqui da comunidade do Atalaia Nós atendemos as crianças da rede pública estadual e municipal Do primeiro ao quinto ano com reforço aos sábados Pela parte da manhã e pela parte da tarde Nosso objetivo principal, além do ensino e da educação É promover também o ensino cristão para essas crianças E nesse dia especial, dia 12 de outubro Nós programamos um evento muito especial para as crianças Onde elas estão podendo brincar Participar com o teatrinho Com olimpíadas Lanche, picolé e tudo mais Tudo o que está sendo feito hoje aqui neste local É através de doações de parceiros Que têm se comprometido com o nosso trabalho Porque têm visto a seriedade deste trabalho Se você também quiser participar Procure-nos e entre em contato Muito obrigada Para mim é uma grande satisfação Estar atendendo crianças que precisam de ajuda Estudando Se tiver a alegria das crianças Isso é muito gratificante para a gente É uma criança sorrindo Isso é legal Legal Para vocês, quem é a presença? Para mim, no início, logo Significa saúde Porque eu estou com saúde Eu tenho saúde, eu posso ajudar E posso estar junto com as crianças E nós participando E esse projeto aí é muito bom Porque nós estamos Proclamando a mensagem do Senhor Passando com as crianças Como eles já ouviram a pregação E tudo, né? E isso Desde criança A gente tem que encontrar na mesa das crianças Porque quando grande Eles jamais vão esquecer Daquilo que foi a base deles, né? Então, isso é muito bom Então, estou agradecida Por esse momento E por poder participar E no primeiro ano Eu queria chamar A Nayara e a Kémi 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 A Nayara e a Kémi